Música Uou, beleza? Marceitos, Marceitos da nossa League of Shadows Aqui é o Montem, galera, sejam bem-vindos ao nosso GTA Diário aqui das 4 horas, GTA do Milão E galera, hoje é dia de fúria em duas rodas Então vamos fúriar com A Ride, é, vamos fazer um A Ride De moto, vai, vamos saber como é que esse trem Vai funcionar direito Mas, vamos tentar, eu tô com a galera Do comando do PC, que ainda tá crescente Ainda e tudo mais, então ó, um grande abraço Pro Hero, pro Felipe, pro Pitbull, pro Bode Pro Rafael, pro Jorge, pro Juninho E pro Mar Morial, meu brother Querido, beleza? Quem tá por aí, véi? Fala aí, safado Cadê? E aí? Oi? O Hero só no piruzinho, mano Então vamos nessa, galera, e ó Tem um brother ali que acabou de criar um canal, coloca no chat Aí, mano, fala aí, fala aí Cadê, cadê, cadê? Cadê? Fala aí, mano Fala aí com o Nói, véi Acho que ele caiu, hein Não lembro quem era Ó, será que o brother criou um canal? É o Juninho É o Juninho, é o Juninho Ah, foi o Juninho mesmo, galera O Juninho criou um canal E eu tô esperando ele colocar até agora aqui Acho que é Jubão Gameplay Galera, então é Jubão Gameplay, véi Mais ou menos isso, beleza? Vamos pra porradaria de hoje aqui no Fúria Vamos lá, Letters Go Dudas Bom, galera, vamos nessa Essa pista aqui, parece que ela é pequena Então eu coloquei três voltas Eu não sei se a gente vai fazer três revanches Três rounds Mas vamos ver como é que vai ser Porque É... Se o All Ride for difícil Que é, aparentemente, aquilo ali Vamos lá E ok Vamos lá, véi Ó, a setinha... Ai, ai, a setinha tava... Ah, não peguei o checkpoint Buguei Esse cara já bugou, mano Checkpoint e buguei Vamos lá, ó Vamos tentar pegar pela direita aqui As setinhas estão mandando Então a gente já pega pela direita Direi... Olha, mano Olha, ah, consegui Morri Consegui o All Ride em primeira, maluco Você é o bichão mesmo, hein, doido Tá pensando o que, mano? Vamos lá, galera Bom, são três voltas Parece que é pequeno Não sei se vai ter outro All Ride por aqui pra gente Vamos ver Dá pra roubar, não Dá pra roubar, não, filho O cara já quer roubar O cara já quer passar os hacks da vida aí, mano Vamos lá Ok Ok, cara Até agora tá indo bem Não tem nenhuma dificuldade Até agora parece que a única dificuldade é o próprio All Ride Ó, tem que passar aqui Vamos ver Ai, ai Ok Acho que é por aqui ainda Porque tá no mesmo andar Exatamente Vamos lá Show, mano Show Mano, 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 mano Acho que eu vacilo Ai, legal Legal, legal Boa Show, mano Tô indo direitinho, cara Até os momentos que eu achei que eu deveria ter ido andando mais rápido e tal Não precisou Vixe, mano Vixe, mano Ah, passou Os caras brother passou Eu nem usei a rampa, mano Empinei a moto e vambora, velho Segunda volta, velho E tem brother até agora travado no All Ride, velho Ai, 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 ai Ixi, agora eu morri, mano Agora eu dei mole Vamos lá Ixi, velho Filipão já tá no meio aqui, mano Filipão já tá no meio Passando All Ride na moral Na moral, na moral Ah, peguei Show de bola, velho Eu acho que agora deu Nossa Explodiram geral ali, mano O que aconteceu? Bora, eu Ô, monta Erra aí, cara Ah, mano Eu errei, filho O Felipe já me alcançou aqui, maluco Bora Ó, galera Tem que ser rapidão agora Não pode dar mole, não Ok, mais uma Eita Olha, velho Parei em cima certinho aqui Vamos lá, vamos lá Ok, mais uma vez aqui Tranquilo Show Aqui eu acho que a gente não pode acelerar tanto Ai, ó O cara explodiu Foi aqui Meteu a cara, velho Nas bombas Vamos lá Ok Show Eu acho que aqui, né Se for É isso, cara É devagarzinho aqui Mano, na moral Tá delícia demais, velho Olha lá Passa por baixo aqui Peguei Show Vamos lá Terceira vez Fazer All Ride Cara, essa segunda volta foi em sinistra, mano Mandei bem pra caramba, velho Nossa Mandei mal na primeira All Ride de novo Dei mole Acelera, acelera, acelera Ok 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 Boa Boa Já emenda Ah, escada, filho da mãe Bati a cara na escada Vamos lá Ok Boa, boa, boa Ainda deu Legal Caramba, agora aqui foi só uns totó, velho Bonitinho Vamos lá Acho que tem um Felipe Provavelmente o Felipe ainda tá atrás de mim aqui, velho Bora Bora aí Show Passei Não tem culpa que eu tô em sétimo Tô em sétimo O Felipe tá em sétimo Quem que é que tá atrás de mim aqui, mano Ai, nossa Quase que deu ruim Sou eu Ai, eu não sei Ah, fala Qual que é o nome do eu Fala o nome do eu É o Boj É o Boj, mano Sai de mim, Boj Passa daqui Vamos lá Tô chegando no popote Sai fora Larga meu popozão, mano Vai chegar no meu popote, não Vai fora Ai, ai Dei mole, velho Dei mole Nossa, atrapalhei alguém, velho Desci Vai, 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 vai Boa Mano, mano Acelera, acelera Ó, galera Tô quase, tô quase Vou ganhar, mano Se eu passar na moral aqui Eu ganho Vambora, mano Vambora Matei, mano Não Nossa, eu errei A última, velho Não, não erra, não Pelo amor de Deus Não me passa, não me passa, não me passa, não me passa Não passou Ufa Aí Caraca, velho Que pista sinistra, velho Muito da hora Mandei bem, velho Vamos ver Ó, o Boj tá ali em cima, mano Ué, Boj Eu atropelei você, Boj? Foi Caraca, velho O cara tava vindo com caída Consegui chuchar Você não morreu não, né, Boj? Ó, o Boj vai conseguir Morrei Morreu? Matei o Boj na motocada, velho O cara queria meu popô, tá ligado? Ele pegou o popô da moto e já era, mano Já assusta Vamos ver, galera Vamos ver quem Como é que vai terminar tudo isso aqui Vamos agilizar Nossa Ô, Junius Empina isso aí, mano Não, não É por aí não, mano Errou Errou Primeira colocação, mano Vai ser a dança do Eagle Quatro minutos, cara Eu acho que eu consegui o melhor tempo De todo mundo Vamos dar uma olhada Eu acho que aquela segunda volta minha Foi sensacional E level 28 Tô quase, level 100 Até que enfim Aqui no PC Porque no PS4 eu já tô E... É a dança do Eagle Eagle Vamos ver? Vamos lá Ih, rapaz Foi eu mesmo Olha lá Um minuto e dez, cara Que show Eu acho que esse um minuto e dez Foi a segunda volta, tá? Galera, vamos fazer só mais uma O que vocês acham, galera? Vamos, vamos, vamos Vamos Bora, né? Revanche de vocês então, véi Vamos lá Se é rap Rap é teco Vai lá, rap é teco E vamos nessa, galera Segundo round Rap é teco E o último, véi Eu coloquei novamente Três voltas Só que eu coloquei Agora eu coloquei uma coisa Que eu acho que vai ser difícil Ficar em primeiro, véi Na verdade Quem fica em primeiro É uma parada muito Mei na sorte Ou se mandar muito bem No primeiro All right já Tá, então vamos lá Ok Nossa, galera Já me mandou Para os quintos ali Ah, já foi, né? Já era, mano A moto aqui no meio do caminho Lascou tudo Galera, eu coloquei Corrida GTA, maluco Vamos lá Ai, ai Tira essas motos daí Jesus do amado Olha que saco, véi Não, mano Já deu ruim, mano Já deu ruim Pitbull já tá matando geral ali Nossa Fui injetado da moto Ai, Jesus, mano Mano, na moral, véi Eu vou tacar uma C4 ali Para te arrancar aquelas motos ali, mano Tipo assim, ó Pronto Ai Oh, oh Minha bomba não explode não Por que, véi? Tá, beleza Pelo menos deu certo aqui Bora, ei Ok Ai Maldição Tinha que ser logo aqui, né, véi? Vamos lá, vamos lá Cara, eu tô em quarto, mano Vai, multa, vai Ui Ai Bom, galera Agora A parada é alcançar a negada, véi O ruim da corrida GTA é que as motos ficam tudo no chão, né Quando os caras morrem Vamos lá Ok Show Olha lá Outra moto aqui Ai, safado Essa moto é explosiva, mano Tá de pegadinha comigo, Boyd? Vamos lá Vamos ver Mano Já vou fazer o seguinte, véi Nossa, quase Única maneira Ó, tem uma mina aqui Ai, mina maldita Já era Olha, não foi Não explodiu, legal Vamos ver Bonitinho E aquele negócio Quem tiver vindo aqui Vai se lascar, véi Os primeiros colocados aí já eram Cara Eu acho que agora é a hora, mano Ó, já explodiu Já explodiu os caras, mano Já explodiu os caras que estavam vindo Ai Boa Legal Segunda volta Mano Acho que agora já era Pronto, chega Chega de trolar Ai, eu vou me explodir, mano Certeza agora Agora deu ruim Mano Passa pelo cantinho Monta Não, monta quase Quase que eu me mato Vai, 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 vai Subiu Ok Faz direito Boa Agora foi perfeito, mano Vamos lá Sai É três voltas São três voltas aí, mano Vamos lá Vamos colocar aqui Mais uma vez Isso, isso é quatro Boa Vamos lá, galera Vai dar tudo muito certo pra nós agora Agora tem que correr Fazer umas Delícias aqui Ai Porcaria Não, velho Faz isso não, monta Faz direitinho, cara Deixa eu ver Ó Cara, minha bomba não explode, cara Põe pro lado Ela não explode A minha C4, velho Que saco, velho Não é possível que bugou, mano Desceu aqui Bora Ok Nossa Alguém Alguém cometeu um suicídio Loucão ali, velho Vamos lá, galera Ainda quero Boas colocações, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Ai Que saco Levanta Levanta, levanta, levanta Vai Ah Não é adianta levantar O tempo de levantar é o tempo de dar respawn Vai, carrinho Boa Mano, eu acho que agora Esse aqui eu vou fazer top 3, mano Melhor que fazer top 4, né Porque a cara de 4 não rola Quase peguei um corrimão Subiu Ai Boa Olha só Ó, galera Se pá, ainda consigo alcançar o outro cara ali, velho Ai, monta Não, não, monta Ai, ainda pensei, tipo assim Arrumar a moto pra ele Bater no corrimão e ir pra esquerda Mas não deu Mas, galera Se pá, ainda vou conseguir pegar aquele O segundo colocado ali, mano Se eu não fazer caca Dá certo Ai Ai Boa, boa, boa Acelera, monta, acelera Acelera, acelera Ok Show Ô Vai, vai, monta Vai, monta Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não Não Ah Fiquei terceiro ainda, velho Não deu Eu acho que não deu Os caras que estavam na minha frente Não eram o primeiro, o segundo colocado Eu acho Tá Ih, o Boge vai ficar de 4, mano Vamos ver essa treta Que história é essa aí, mano Vai ficar de 4, mano Olha, a bike A motinha da Mary Kay Tá ligado O Boge me explodindo Fica de 4, safado Mas é malandro mesmo Vamos lá Deu ruim Deu ruim Olha, essa cuequinha rosa aí Ficou de 4, mano Exatamente Agora vamos ver geral aí Ó, aí Aí, aí, NC, velho 2, 3, 1 Cabou, maluco Aí, vó Ixi, o Rafael foi até pra frente ali Terceira colocação Não fiquei de 4 dessa vez Só o Boge E agora eu fiz em 4 minutos e 23 A gente tinha feito, se não me engano Em 3 minutos da última vez Ou 4, nem me lembro Vamos ver Quem fez a melhor volta De tudo aqui, maluco Vamos ver Quem ganhou, na verdade É o Felipe, mano Boa, Felipe Capacetinho aí do mundo canibal, né Dos humanos piólogos Vamos ver quem ficou em segundos Tô curioso pra saber O Juninho O Juninho ficou Aí E a melhor volta, cara O Felipe conseguiu me bater Na corrida GTA, cara Eu tinha feito 1 minuto e 10 E o Filipão aí conseguiu 1 minuto e 5, maluco O cara mandou muito bem É, garoto Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Se despeçam aí, galera Dá seus pirus aí, mano Valeu, valeu Valeu, galera Show de bola, galera Massa demais E galera Se você quiser participar, então Dos vídeos GTA Aqui no comando Aqui no canal também Então na descrição do vídeo Tem um link Tudo o que você precisa saber Não fica me mandando nas redes sociais Perguntando aonde que é O que que faz e tal Cara, tá tudo lá Tá muito fácil Combinado? Galera, vou nessa Até amanhã com mais GTA Velozes e Furiosos Vamos furiar em 4 rodas Amanhã E tamo junto Forte abraço Fica na paz Fala de mim com seus amigos Porque Eu fico com Batman E fala de nós Porque We are League of Shadows Me sigam nas redes sociais, galera Tá tudo aí Forte abraço E fui!